Música Acordou sem ressaca nenhuma né Isso foi a Jake Daniels Levantou satisfita né mulher Esse foi meu tratamento Bode te deixar na porta se quiser Chega um tex aqui mesmo Joga esse monte de M pra cá Que esse é meu melhor talento Se você pode me ligar mais tarde, vem só comigo que eu vou te ligar Tô querendo mais dinheiro agora, não tô querendo me relacionar Tô bem focado nos tampos, hoje foi só pra lembrar Que eu sou seu único encanto, e seu vício pode parar 4M nato, como o nome me gastou 4M é claro, música doidadã 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato, que são M bem bolado 4M nato, como o nome me gastou 4M é claro, música doidadã 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato, que são M bem bolado Acordou sem ressaca nenhuma né, isso foi a Dick Daniels Levantou satisfeita né mulher, esse foi meu tratamento Bora e te deixa na porta se quiser, chama um taquiz aqui mesmo Joga esse monte de M pra cá, que esse é meu melhor talento Se você pode me ligar mais tarde, vem só comigo que eu vou te ligar Tô querendo mais dinheiro agora, não tô querendo me relacionar Tô bem focado nos tampos, hoje foi só pra lembrar Que eu sou seu único encanto, e seu vício pode parar 4M nato, como o nome me gastou 4M é claro, música doidadã 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato, que são M bem bolado 4M nato, como o nome me gastou 4M é claro, música doidadã 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato, que são M bem bolado Gelaça funk épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado